Um, dois, três e dois. E estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil com ele, o senhor Renan Santos. E hoje eu voltei, Renan Santos, olha só. Pois é, Junito terminou, porque pra quem não sabe, tá? Essa valete nova vai ter uns, sei lá, uns três, quatro dias de atraso pra chegar pra vocês. Porque foi tanta matéria nova, a gente teve que adequar, a gente até tem entrevista com o Liviera. Tem um astronauta. Tem dois entrevistados na questão do Musk, o Pedro Palota e tem um astronauta, o Vitor Espanha. É tanta coisa nova que a gente teve que aumentar, é a maior revista valete de todas, está gigantesca. E, enfim. E o Junito teve que... Virou o fim de semana aí, teve que corrigir alguns errinhos e bora. Então, é uma valete muito especial, Junito. Muito, muito especial. Muito boa, muito bom, bons textos. Sim. Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia daquelas lives que tem assunto. Não é vários assuntinhos, mas tem alguns poucos assuntões, tá? Eu já gravei, inclusive, no Canal Azul, um videão sobre a questão Alexandre de Moraes. Mas eu acho que é importante a gente falar disso, porque eu acho que o bicho vai pegar, tá? Não sei como é que você está acompanhando, mas acho que a situação de status de poder aqui do Xandão no Brasil, ela está se alterando e alterando em alta velocidade. É, eu fiquei surpreso porque eu fiquei três dias enfurnado no computador e eu não vi nada. Não vi mais nada, nada, nada. Hoje eu fui dar uma olhada para fazer a pauta aqui para a gente. O que o Elon Musk está aprontando para cima do Xandão? Nada. Bom, eu vou começar com o Elon Musk, então. Vamos começar com o Musk, depois a gente vai para o Xandão. Ora, nós havíamos comentado que o Musk tem um pico de interesse para um determinado assunto, depois ele se desinteressa e deixar a... Não falar a palavra com P, I, C, A, né? Mas deixar a brincadeira toda para trás, né? Para os outros resolverem. O lance é, teve consequências que ele fez? Muita, muita consequência. Mas desde que ele cancelou ali a participação com o Bolsonaro no podcast, ele parou de falar de temas brasileiros. Quer ver? Vamos contar qual foi a última vez que ele postou ou deu RT em algo sobre o assunto. Vamos lá para o Twitter do X, do Elon Musk. Aí vamos ver, vamos lá, vamos contar. É Twitter. Vamos lá. Que mano é X. Aí desce. Vamos lá. Deixa eu só arrumar a tua câmera aqui. Essa aí está pinada, não vou contar. Vamos lá. Tem que ver respostas também, né? Não, não. Vamos jogar post. Porque ele joga na timeline da RT. Eu estou contando RT. 1 não é. 2 não é. 3 não é. 4 não é. 5 não é. 6 não é. 7 não é. 8 não é. 9 não é. Não é? Não. 10 não é. 11 não é. Tipo assim, mano, ele está postando de curto qualquer coisa. 12 não é. 13 não é. Ele posta uns memes muito bons, cara. 14 não é. 15 não é. 16 não é. 17 não é. 18 não é. 19 não é. 20 não é. 21 não é. 21 não é. 21 não é. 22 não é. 23 não é. 24 não é. Ah, 25. Ele é de milagrilo. Ele tem o RT. Então, a última vez que ele tratou do assunto foi na sexta-feira. Esqueceu? Não digo que ele esqueceu. Ele marcou a live lá com o Bolsonaro. Não rolou a live. Mas o lance é. Ele está falando de tudo. De Dogecoin. E não é que... Não estou falando nada de Tana Ptas. Essa é da natureza dele. Ele entra. Fica obcecado com o assunto. Fica tratando o assunto. E aí, depois, ele tem outros assuntos. O cara está... Estão lançando o autopilot da Tesla. Enfim, ele está agora já falando em lançar o Robotaxi da Tesla. Vai ter um voo novo da Starship. Ele está envolvido em uma briga pesada com o estado de Delaware. Sobre os dividendos lá. Dele como acionista da Tesla. Então, ele tem muitos outros assuntos. Tanto que, assim, você vê que ele está falando de um monte de coisa. De Dogecoin. De espalhar meme e tal. Até... Puta, sei lá. Tem umas bobeiras. Tem um só post que diz muito sobre o que ele está fazendo. E eu queria que você voltasse lá na timeline do Musk. Eu vou abrir falando dessa postagem. Não há algo que ele largou a mão. Porque ele larga as coisas para trás. E ele vai cuidando de outras coisas. O lance é que aquilo deixou de ser foco nele. Foco dele. Vai descendo. Uma hora ele fala da janela de Overton. É só descer. Deve estar lá para 10, 11, 12. A brisa refrescante da janela de Overton se abrindo. Quem conhece a janela de Overton faz parte da ideia de que se você tem uma janela de forças políticas. Uma janela que o pêndulo de direita e esquerda ele vai. É uma janela. Então, se você abre com radicais mais para a direita. Aí o meio da janela tende a vir para cá. E aí o pêndulo vai pegar, sei lá. Centro esquerda até extrema direita. Se você vai mais ainda para a direita. Você vai pegar de centro a extremíssima direita. Agora, se a esquerda puxa para cá, a janela vai para cá. Então, a ideia da janela de Overton é você vai ter que ir puxando os extremos para que o centro vá se deslocando. O centro do debate. Então, ele colocar isso nesses termos me parece já ele dando a entender o seguinte. Não importa com o que eu estou brincando. Eu estou puxando a janela de Overton para a direita. Eu estou puxando a janela de Overton para cá. E isso é uma brisa de ar refrescante no debate público. Porque tem novidades e tal. E eu acho que é ele tentando explicar o que ele vem fazendo no debate público global. Tem o caso brasileiro. Ele também se encontrou com o Milley. Ele também teve com... Ele também, obviamente, arruma briga com os democratas o tempo todo. Então, eu não sei. Mas me pareceu uma pista do que está rolando aí, Junito. Não sei o que você acha. Outra coisa. Vamos ligar o ar-condicionado aqui, não? Eu acho que pelo bem e pelo mal ele causou um furacão aqui no Brasil. E temos agora... Muita gente acabou tendo coragem de falar o que estava escancarado. Que a gente está indo para uma ditadura mesmo do judiciário. Inclusive Folha de São Paulo, agora eu vi. Começou a falar, outros agentes. E por outro lado, temos os agentes querendo tirar do arquivo o PL 2630, Renan Santos. Mais uma vez eles tentando colocar o PL 2630. Olha só, eu não acho que... Não há câmara? É. Eu acho que a PL 2630 na câmara, esqueço. Então, o que eu acho aqui do nosso... Da nossa saga de Elon Musk. É... Querendo ou não, essa história já teve consequências. Tá? No domingo, o Reinaldo Azevedo e o Glenn Greenwald brigaram e tal. Ficaram brigando, discutindo. E foi a... Vamos dizer... A treta do Twitter do momento é Glenn Greenwald versus Reinaldo Azevedo. Com ataques muito duros um contra o outro. O Reinaldo argumentando já que a história não vai dar em nada. Tá? O Reinaldo já tá indo pra linha que isso aí não vai dar em nada. E que os caras tão ganhando dividendos. Eu vi o Pedro Menezes, que era um liberal. Hoje é um petista liberal. É... É um liberal petista, né? Que é um setor muito específico do petismo. Sei lá, a turma do INSPER. E o Pedro Menezes tava brigando também com o Davi Agap. Tava assim, tem umas turmas brigando ali. É... Uma galera brigando sobre isso. E... Tratando a galera que tava divulgando o Twitter Files como oportunistas. Ah, isso aqui é um grupo de oportunistas que tão tendo like. Tão ganhando views em cima do bolsonarismo. Denunciando nada. Eu vi os argumentos do Pedro. Eu vi os argumentos do Agap. É... O que que eu acho no fim do dia? Há elementos que demonstram essa atuação. É... Mas até agora... Lembra? Não vou falar que a montanha pariu um rato. Mas... Foi prometido muito e não foi entregue a contento. Até agora, o Elon Musk havia proibido... Prometido levantar todas as censuras que rolaram nos perfis. É... Ele... Não fez. Não fez. E... Ele tá saindo do assunto. Ele já tá mudando de assunto. E a novidade institucional que nós temos é... O fato da OAB no Brasil ter se colocado contrária à censura. A Folha de São Paulo ter se colocado contrária à censura. Num editorial muito duro. E o Estadão no editorial muito duro também ter se colocado contra a censura. O que começa a isolar perante a opinião pública o senhor Alexandre de Moraes. E agora o Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Tá? Ela enviou um ofício pro ex exigindo dele um... Todos os pedidos ali de censura e derrubada de conta. Ali, vamos ler a matéria da Gazeta do Povo. Pedido do Congresso dos Estados Unidos. Pedido do Congresso dos Estados Unidos. A defesa da rede social X no Brasil. Enviou ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Nesse final de semana. Um ofício com o pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos. Para ter acesso aos e-mails com ordens judiciais emitidas por ele. Direcionadas a X-Corp. Responsáveis pela gestão da plataforma. Os documentos foram incluídos nos autos do inquérito das milícias digitais. No qual o empresário Elon Musk passou a ser investigado por ordem de Moraes. O Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados do Parlamento americano. Pediu que a X-Corp envie todas as ordens. Que foram emitidas por Moraes. Referentes ou lançadas a moderação, exclusão, suspensão, restrição, redução de circulação de conteúdo. A remoção ou bloqueio de contos. Desenvolvimento e execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da X-Corp. Destrecho do documento obtido pela Gazeta do Povo. Ainda segundo ofício. O comitê pede informações também sobre o tratamento pela X-Corp da exatidão ou veracidade de conteúdo. Ou a atribuição de conteúdo à fonte ou ao participante de uma operação de influência estrangeira maligna ou patrocinada pelo Estado. Na última quinta, o bilionário Musk postou em sua conta pessoal no X que recebeu o pedido da Câmara do País sobre blá 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 blá. Que ele afirma que violaram a lei do país, no caso do Brasil. É isso? É isso. Então o que que acontece? Ah não. Musk também voltou a chamar Moraes de ditador. Beleza. Isso é tudo de semana passada. O ofício enviado pela ex-Brasil ao STF afirma ainda que a ordem da Câmara norte-americana foi cumprida. Mas ressalta que os documentos pedidos são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial. E pediu que a autoridade do país mantenha em respeito a confidencialidade do sigilo. Desde o início do mês, Musk vem criticando Moraes blá 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 blá. Já sabe. É isso? É, tá explicando agora. Agora tá explicando o caso. Olha, é um caso sui generis, pra falar o mínimo, tá? É, nós temos agora essa... Aí, voltou a falar sui generis. É, nós temos uma guerra de jurisdições, é... Uma guerra de jurisdições, ou seja, nós temos agora a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos oficiando o ex, oficiando o Alexandre de Moraes. É, obviamente o Alexandre de Moraes não responde à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E, obviamente, o Elon Musk, que mora nos Estados Unidos, não responde à Câmara dos Deputados... Ao Alexandre de Moraes aqui. Então, nós temos uma briga que vai virar uma briga diplomática. E, enquanto briga diplomática, o Elon Musk fica numa posição hipossuficiente. Porque ele não dispõe, vamos dizer, dos mesmos meios de ação que ele tem pra brasileiros. Ele se coloca como o mais poderoso dos ministros da Suprema Corte. Então, ele tem um poder meio que, vamos dizer, imparável no Brasil. Esse poder que existe mediante um consenso, e aí depois a gente vai abordar a crise desse consenso, porque ele tá tendo problemas com esse consenso. E, paralelamente, o X tá tendo uma... Tá buscando, fora do Brasil, uma resposta política e um auxílio político que o auxili... E, a bem da verdade, ele está conseguindo, tá? Eu volto a colocar aqui. Como é uma coisa discricionária, é um tipo de investigação que não dá pra... Vamos dizer, você explicar pra um gringo e um gringo levar a sério. E não adianta isso. Eu entendo o contexto do inquérito do Alexandre de Moraes. Eu entendo, eu compreendo o contexto, porque é o seguinte... Dá pra até... Querem uma enquete difícil aí no chat? Vai lá. Olha só. Vamos abrir uma enquete aí, hein. É... Imaginando que nós não tivéssemos nenhum outro meio de parar o golpe do Bolsonaro. Porque, basicamente, não havia meios pra isso. Você acha que... Você acha válido o inquérito do Xandão pra parar um golpe de Estado? Digite 1. Ou você acha que, mesmo que seja pra parar um golpe de Estado, aquele inquérito não é válido? Digite 2. Você vai responder? Vou deixar aqui pra galera. Quero ouvir o que a galera acha. Olha só o que eu tô colocando. É muito difícil. É, porque é difícil. É difícil a resposta. É óbvio que a gente pode adotar... Eu sei a resposta que os bolsonaristas vão ter ou eu sei a resposta que os petistas vão ter. Os petistas vão ter. Pra quem tem um pouco de cérebro, você fica puta que pariu. É super difícil. É, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Exatamente. É, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Porque, de um lado, é o seguinte... A chance... Se não houvesse o inquérito do Alexandre de Moraes, as chances de uma intentona golpista do Bolsonaro Eram bem maiores. Mas, dois... É... Todo mundo que concentra poder não devolve poder concentrado. E ainda existem os meios. Você considera corretos os meios? Você tem que infringir uma regra pra poder evitar que outro a infrinja? É uma discussão do ponto de vista jurídico? É... É tipo aquelas discussões que a gente tinha na faculdade de Direito. Ora, um sujeito vai explodir uma bomba. A bomba vai estourar daqui duas horas na cidade. Na Praça da Sé. A polícia consegue prender o sujeito. É... Ele não quer falar onde ele colocou a bomba pra bomba ser desativada. Você torturaria ou não torturaria esse sujeito? Exatamente isso. É isso. Aí os alustrantes de Direito, humanistas... Não! Não vamos nos igualar! O Estado... Eu falei, tortura! Não é óbvio! Tortura! Você tá maluco? Tortura o cara. Faça uso dos meios necessários. Porque a gente tá falando de uma situação excepcionalíssima. Né? É... Então... Essa é a discussão, entendeu? Essa é a discussão. É difícil, é difícil. E o MBL, no caso, tem que ser antifrágil. Porque vai ter que se adaptar a qualquer dos meios que vão vir. Isso que a gente fez, né? Pô, a gente... Voto nulo, foda-se, não vamos participar desse circo. Você sabe o que acontece? O MBL é alvo, ao mesmo tempo, foi alvo do autoritarismo, do bolsonarismo, dos cancelamentos, do autoritarismo judicial do bolsonarismo. Do pouco que eles puderam pra atuar juridicamente contra a gente, eles atuaram. E ao mesmo tempo, vindo uma censura aí, o MBL será alvo da censura. Então, assim, a gente é alvo de tudo. Tudo. Dos caras. E a gente tem que ficar se adaptando ao contexto de tudo. E aí, né, gente, olha, assim, óbvio que eu quero, se eles são as forças majoritárias, são maiores do que a gente, eu quero que ambos tenham muitos danos. Pra quê? Pra que nenhum dos dois concentre o poder. Esse é o objetivo. Eu não quero nem que o Alexandre de Moraes, nem que o PT, nem que o Bolsonaro concentre o poder. Eu quero que nenhum deles, porque como eu vejo todos eles como adversários, naturalmente, se o poder estiver descentralizado e desconcentrado, é mais fácil que coisas novas surjam. Uma coisa meio, né... São dois polos que se odeiam, e os dois polos odeiam a gente. Eles têm que se machucar, cara. Os dois polos tentam destruir a gente. Sim. Sim. Então, é... É uma discussão bem, bem difícil, tá? Ó, a maior parte das pessoas aqui, o dois ganhou. Ficou bem, ficou bem. Então, é o seguinte, vocês topariam correr o risco de um golpe de Estado, pela questão do inquérito. Ó, inquérito é tão errado, mas eu toparia correr o risco de um golpe de Estado. Eu realmente não sei, porque eu não tinha... E esse é o ponto, e esse é o problema do inquérito. Você não sabe a extensão, a época que eles tinham as informações, pra poder tentar evitar. O que se sabe é que o Alexandre de Moraes já tinha rasteado o celular do... Do cara que foi preso aí, dele, do Malcide. E aí, ele tava sabendo das reuniões, das trocas de mensagem. Eles sabiam das coisas que eram feitas, das coisas que eram ditas, né? E tipo, ó, vai ter uma reunião aqui, vai falar com o general e tal. Então, os caras estavam traqueando ali, basicamente, uma intentona que é perigosa. Desde o final de novembro, pelo menos quem é... Quem circula, né, em ambientes da direita, sabe o que... Já tinha várias informações do que tava acontecendo, sabe? É óbvio. É que as pessoas se fazem de sonso, né? Hoje é a principal arma se fazer de sonso. Uh, você tá louco, vai tratar de avançar. Não, avançar o Constantino. Toda vez que eles podem vir a público e falar o que eles pensam, eles falam. Entendeu? Então, assim... Rúxio. Se você acha a situação fácil de explicar, muito possivelmente você é... Ou você é meio burrão, ou você é desonesto. Você pode ter qualquer uma das... Porque eu acho, assim, dá pra ter três posições aqui, muito claras. É... Mas... Nenhuma delas é fácil. Absolutamente nenhuma delas é fácil. E se você acha que é fácil a tomada de posição, então você faz uma leitura do jogo político completamente infantil. Um cara que coloca assim, desculpa, tá? Olha só, o Alexandre de Moraes podia fazer o que ele quisesse, tá? A gente tá falando aqui que o inquérito era legal e isso é a defesa da democracia. Essa é a posição do Reinaldo Azevedo. Ele vai vir com argumentos jurídicos, inclusive. É tão fácil a argumentação dele que, obviamente, ela tá errada. Ao mesmo tempo, o argumento de um bolsonarista de que isso é apenas uma violação das liberdades de expressão e que o Bolsonaro tava na dele, sem novo disso, é patético como argumentação. Por quê? Porque nós temos provas de violações e cruzadas de linhas de ambos os lados. E as provas são públicas. Então todo mundo sabe que é uma argumentação difícil. Então quem vem falar que é fácil, não dá. Dá pra ter um... Cara, ambos estão errados. Agora, o que que é pior? Você ter este modelo de ditadura do judiciário que tá se derretendo através de declarações e editoras de jornais ou ter uma ditadura militar? Eu tendo a achar que é uma... Acho bem pior que a ditadura militar. É bem pior. Eu acho que uma ditadura militar tem de ser muito mais difícil que de ser combatida. Simplesmente porque ela é a mano militar. Até porque, Renan Santos, uma coisa. Os patriotes falam, ah, era melhor... Era uma... O Bolsonaro à frente e tal. Uma ditadura com o Bolsonaro. Quem garante que o Bolsonaro ia ficar com o poder? Não, lógico. Tem isso. Quem garante que os militares iam dar um golpe de Estado e iam deixar o Bolsonaro no poder? Eles... É que assim, cara. Sabe qual é a sorte? Não tinha nenhuma figura no comando do exército. Especialmente do exército. Com vontade de dar um golpe e ficar no poder. É. Entendeu? O cara pra fazer isso era o Freire Gomes e ele não tem essa disposição. Não existe, eu acho que, dentro do auto-oficialato, lá no exército, exército, marinha, aeronáutica, ninguém com essa vontade. O Mike... O Mike pode fazer uma pergunta boa. Mike Willian, se o M.B.L. estivesse no poder, o que faria? Não tentaria um golpe de Estado. É, começa por não tentar um golpe de Estado. Assim, se vocês colocarem a gente, em que posição vocês... Que posição vocês ficam nessa situação? Ora, nossa situação, sim, de denunciar o golpe... Na época que a gente fez 22, denunciamos todas as intentonas golpistas e que íamos tirar o Bolsonaro do poder porque sabia que ele ia fazer isso. Desde 2019. Desde 2019 a gente fez isso. Esse cara vai fazer isso, vai dar merda, e aí no PT vai voltar o que a gente anunciava. Aconteceu tudo o que a gente falou. E a gente, com os meios que a gente tinha à disposição, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Ao mesmo tempo, a gente denuncia todas as cruzadas de linha do judiciário. Então a gente mostra os problemas de ambos. A gente está fazendo o nosso papel. O que é o nosso papel? Reduz o poder de um aqui e reduz o poder de outro ali. Esse é o nosso papel. Agora, se fosse o M.B.L. no lugar do Bolsonaro, não tentava dar um golpe. Começava assim. Olha, eu não vou tentar dar um golpe desde o dia 1. Não vou entregar o governo para o Centrão. Não vou entregar o governo para o Centrão. Eu não vou numa pandemia ficar fazendo aquela loucura. O Brasil, eu vejo esses caras salando assim. Ah não, os empreendedores, a falta de liberdade da pandemia. O Brasil, e ficou demonstrado que, a partir do momento do D1, que o Brasil teve a vacina, as mortes despencaram. Porque, graças ao SUS, e uma cultura de vacinação que tem aqui no Brasil, o Brasil vacina rápido, mesmo sem ter uma população enorme, um território enorme, o que que era o ponto, cara? Começava no começo com um lockdown muito forte, tentava evitar, e aí você vai, até para não gerar tantos danos na economia, começou com um lockdown forte, com o governo federal dando exemplo, governadores, municípios dando exemplo, aí começa, aí liberando conforme você vai ver. Ó, tá aqui, tá indo, tal, beleza. Bolsonaro eleito 70% dos votos. Se ele fizesse isso, aí pintou o negócio da vacina, o negócio da vacina, Júnior, foi ainda em 2020. Fazer a porra do convênio com a Pfizer seria o primeiro a vacina. Ele não ficava com esse papo, não, porque a vacina é isso. Ficou aquela guerra com a vacina. A galera falando de miocardite, não sei o que. Tá, começava a vacinar final do ano para o começo de 2021. As mortes, vocês viram, o número de contaminações e as mortes despencaram enquanto logo entrou. Porque a porra do SUS realmente tem abrangência nacional. A gente tem uma cultura de vacina no Brasil. O Brasil teria sido exemplo internacional. Teria dado pau nos Estados Unidos em número de infecções e mortes. Pau, assim, bem menos. E o Bolsonaro, né, se tivesse feito isso, estava reeleito. Ele já estava, ele estaria reeleito. Aí, se quisesse... Pessoal, em vez de gastar energia com todas as merdas que ele gastou energia, focasse na porra da reforma administrativa que o Guedes não sabia fazer, uma reforma tributária decente que o Paulo Guedes não sabia fazer. E aí ia para um segundo mandato, já eleito. Já eleito. Tranquilo. Eu não estou nem falando de fazer coisas assim, extraordinárias em segurança pública, coisas extraordinárias a combate a privilégios. Eu estou falando ainda assim, nem mexer assim na trairagem que ele fez com a Lava Jato, tá? Isso que eu ia falar da Lava Jato. Nem precisa... É que se entrar na parte da Lava Jato, não teria nem... É capaz do PT, ia continuar as prisões, ia continuar, ia continuar, é capaz de nem ter partido dos trabalhadores hoje em dia. Se ele não tivesse acabado com a Lava Jato, ele não teria que enfrentar... Ele não teria nenhum adversário, Renan Santos. E aí ele teria basicamente dado um pau. Ele teria tido 60% nas eleições, com o Lula e tudo mais. Porque, não digo 60, tá? O Bolsonaro teria tido uns 54, 55, 55, 60 não. Não, não. 60 já é massacre. Ele teria uns 50 e tantos por cento, sim. As pessoas gostam de amar o Bolsonaro. Se ele tivesse feito cagada, as pessoas continuariam amando ele. Lógico. Tá? Vocês discordam? Deixa eu ver o que o pessoal está conversando aqui. Será que eles discordam da gente? Não, lógico que discordam, que tem uns bolsonistas aqui no chat, aí os caras querem... Tipo, no fundo eles querem... Acham que a vacina ia... Tinha que ser proibida, não tinha que vacinar ninguém. Tá bom, tá assim. Vocês são um argumento infantil, cara. Eu gostei disso aqui, ó. Estou bastante feliz com a minha vacina com chip. O lance é o seguinte. Cadê os casos? Assim, tu não fala... Acham casos anedóticos que eles não conseguem comprovar que foi por causa da vacina. Falaram... Ah, este cara morreu aqui por causa da vacina. Teve um cara que claramente morreu de overdose. Um americano lá. Ah, foi vacina. Ô, meu. Para com essa conversa. Só que, assim, a galera quer ficar pirando nos papos de maluco. O fato é... O Trump foi outro. Teve um problema na eleição dele. Teve o lance do voto pro Correio, que é uma coisa muito discutível. Muito discutível. E eu acho que os republicanos cagaram no pau ali em não ter firmado o pé. Porque esse voto pro Correio claramente fez a diferença pro Trump perder a eleição. Mas, colocasse isso de lado, ele também, se não tivesse feito umas cagadas na pandemia, também tinha ganhado a eleição. E aí o